O primeiro gestor da campanha Pernambuco contra o CRAC, que engloba as secretarias municipais de educação, de saúde, de assistência social, polícia militar, as escolas estaduais, Instituto Federal de Pernambuco, Conselho Tutelar, enfim, todos aqueles que estão engajados nessa luta, tanto em relação à prevenção, como ao cuidado e à segurança, em relação aos nossos jovens, às nossas crianças e adolescentes, para que não envelheguem nesse caminho das drogas e para aqueles que estão vivenciando essa situação tão difícil, e uma forma de resgatar essa nossa juventude desse dar luta contra as drogas. Então, a gente fica muito feliz desse evento estar ocorrendo, será durante todo o dia e a comunidade estudantil visitará os estandes, culminará no final da tarde com a premiação do concurso cultural, em que todos os estudantes aqui do município do Pesqueira, é que incentivar as redes municipais, estadual, federal e em particular de ensino foram convidados a participar e hoje serão divulgados os resultados com a premiação. Aproveito o ensejo para agradecer ao Comércio de Pesqueira, ao CDR, aos empresários, a todos aqueles que se sensibilizaram com a nossa solicitação de auxílio e para a premiação daqueles que ganharam o concurso cultural. Vou passar a palavra para os demais integrantes e muito obrigada. Obrigado, doutora André, pelas suas palavras.